O DNA 15 começou muito bem no Campeonato Paulista Sub-20, vencendo os dois primeiros jogos que disputou e está 100% na competição. A equipe lidera o Grupo 5. As vitórias foram por 5x1 diante do Comercial Tietê na estreia em casa e 1x0 sobre a Inter de Limeira, jogando como visitante. Esses resultados reforçam o que o treinador Denis Augusto falou antes de a bola rolar, sobre a importância da continuidade para o bom trabalho que vem sendo feito. Os atletas Enzo e Guilherme Gama, que marcaram gols do 15, um em cada jogo, falaram como vem sendo a experiência até o momento. Acho que a gente trabalha sempre para vencer todos os jogos, é esse o objetivo que a gente traçou. E acho que não é nada fora do esperado, a gente trabalhou muito para isso. É um momento muito gratificante, que eu estou sentindo muita alegria. Acredito que minha mãe, meus pais e minha família, Deus tem me ajudado muito nesse momento. Só agradecer. O próximo compromisso válido pelo estadual da categoria é somente no dia 21, às 10 horas da manhã, diante do Desportivo Brasil, aqui no Estádio Barão da Serra Negra. Antes disso, na próxima terça-feira, dia 17, o compromisso é contra o DS Sports, válido pela semifinal da Paulista Cup, às 3 horas da tarde. A gente pretende estar muito focado para esses dois jogos. Nenhum jogo é menos importante que o outro. Uma semifinal de campeonato é muito importante também. E contra o Desportivo Brasil, a gente vai focar muito também para continuar essa liderança no campeonato. Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no 15 de Piracicaba, se inscreva no canal da 15TV e ative as notificações. Até a próxima!